Nós falamos de como fazer contra o comunismo... Como orávamos para cair a cortina de ferro, nós dissemos isso. Que orávamos para cair o comunismo. Oravamos muito bem. Deus vai dar vitória, irmão. Confia-se. Eu quero que eu lhe dê essa salva para a Bosnia. Não há coisas que Deus... Muitas vezes só estamos a ver a mão. A nuvem do tamanho da mão de um homem. Muitas vezes nós lhe damos apenas a mão. Mas a mão é como um cúl. É como o Ilya. No céu... É um fogo. Mas... A chuva é o Ok. 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 Sim. Eu queria dizer que eu fui para o Nikolaev, quando o Senhor me disse que o Nikolaev é o comunismo. Eu vou me dar uma dúvida para o próximo dia. Vamos marcar outro dia. Vamos ver o próximo dia. Vamos ver o próximo dia. Eles falam sobre o serviço. Mas eles vão continuar. Agora nós vamos ver o outro dia. E já estamos com quem está aluno, não é? Diga o que fala por Ele. Ele vai chorar por você. Ele vai chorar por você. Ele vai chorar por você. Ele vai chorar por Deus. Ele vai chorar por Deus. Vamos lá. Ele vai chorar por Deus. Eu estou te morto, olha lá. Levas a fugir, temendo Sua voz, temendo Sua voz. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus. E todos são de Deus, com o grande é o meu Deus. Hoje é a sonha de mulher, o tempo está em Suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim. Três se fortam amanhã. Filho, Espírito e Pai. O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus. Filho, Espírito e Pai. Sobretudo no meu ser Tu és digno do louvor Eu cantarei, bom grande, meu Deus Bom grande, meu Deus Cantarei, bom grande, meu Deus Todos é o que vem E Deus, meu Deus Amém!